Tava uma água, tá atrás da casa, ai que susto, caralho, chega ali perto da árvore, que parece, ó, nossa, próxima, até a próxima galera, tamo junto, ó, do nada, até a próxima vilinha, e fomos, e aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, tá eu e o mano gordinho, galera, mais uma exploração, galera, as montanhas, as montanhas, o gordinho falou, galera, galera, tamo aí, voltando em vários lugares que a gente já veio, e não volta faz um bom tempo aqui, ah, aqui já deu quase um ano já também, eu acho, a última vez foi com o Lolo, é, sentava junto, caralho, galera, já tá uma pedrinha do Kiko dentro do meu tênis aqui, ô, Calúcio, manda uma bota pra nós aí, marca aí galera, Calúcio nos comentários, é, só no rolê com ela, tá na água, tudo, é, a gente tá indo ali galera, pra quem é novo no canal, a gente tá indo ali na Vila do Enforcado, vamos lá ver ainda, se tem um pedaço de corda, trouxemos o K2 aí, e vamos ver como que tá lá galera, porque vários lugares que a gente tá voltando aí, tá tudo mudado, vai saber se tá tudo lacrado aí, igual a do caçador, então, já que a gente tá lá, e eu volto. Aí galera, chegamos aqui na estaçãozinha, tá tudo limpinho, o mato cortado, ó, é, vou tá deixando os vídeos na descrição aí galera, eu e o Gordinho já acampamos aqui, a gente montou a barraca aqui, ó, na estaçãozinha, é, até Pajé o nome da estação aqui, cada estação dessa tem um nome galera, e ali é a turma 5, o nome da vila, nossa, choveu, aqui galera, não choveu pedra, aqui choveu marimbondo, falei, nossa, verdade, até esqueci, o marimbondo caiu dentro da barraca, você foi entrar, pôs o joelho em cima, picou o C, ajoelhei em cima do marimbondo galera, aqui, anoiteceu, a gente fez uma fogueira aí pra se esquentar, né, nossa galera, o bagulho, só marimbondo, aquele caboclo, que é o marronzão, caí nos montes por causa da fumaça e do fogo, ó, tem nenhum agora, nenhum mesmo, mas tem as casas, ó, as casas, tá, mas, nenhum mesmo mole, e foi super suave a noite galera, pelo menos aqui, né, escutou? vai entrar alguma coisa ali, parece que tinha andado alguma coisa aí, nossa, cheirão de urina, tá bom, né, ó lá galera, a vila, tem um pedrão lá em cima, cês tão vendo, ó, vai saber, pode ter caverna aí, cachoeira deve ter, porque a água, desce uma água daqui assim, ó, e cai bem ali no meio, ali, é onde eles captavam a água, tá atrás da casa, ô que susto, caralho, puta que lá, merda galera, eu tá atrás da casa, o cara sai de toda casa, tô, mano, eu só vi só a ponta do seu sapato, feio, já achei que era o bicho, caralho, 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 olha o coração já deu um, uma ritminha já, caralho, cê é louco, eu achei que cê tava ainda dentro do negócio ali mano, não, ai ô, tá atrás da casa, o cara, sai de trás da casa, ai caralho, aqui não cortaram o mato não galera, só ali mesmo, Porque ali eu acho que o pessoal corta Pra ficar quando tá cortando o eucalipto Aqui atrás aqui Aqui galera, eles cortam tudo Tudo dos eucalipto, é tudo novo Dá licença aqui Pra chegar, com todo respeito Deixa eu fazer uma fotinha aí, irmão Foto aqui, galera Chegamos aí, galera Essa aqui que é a vila do enforcado É A gente tipo Nunca achou matéria Nada sobre, galera Mas nessa casa aqui Tem um negócio ali que é meio Suspeito E meio que comprova a história Vou dar uma pausa Aqui galera, colocar o suporte O holofote, porque é escuro aí E então, já que eu volto Pronto galera, voltamos aí Coloquei aqui as coisas Vamos entrar aqui na primeira casa É nessa aqui galera Que a história É o trâmite Tudo é nessa aqui E repara galera Como que tá Tá tudo com mato Aqui é o acontecimento A outra lá Tá livre pra entrar Até isso, tá legal Tipo, que estranho Lá galera, tá escrito Tá vendo, ó Turma 5 EFCJ É Estrada Férrea Campos do Jordão Já completou mais de 100 anos Acho que tá coisa de 107 anos Barulho lá dentro O matinho tá Dá uma olhada Ver se não tem marimbondo Calma aí galera Tô dando analisado Primeiro em cima Tô dando analisado em cima Agora em Baixo, dá licença aqui Esse é o matagal Dá licença Opa Eita porra Calma aí A Bíblia tá aqui Que ela acorda Entramos aí galera Galuz É, tem uns aqui Em cima da nossa cabeça Aqui, mas Tá por enquanto Tá de boa Tá me vendo Abriu O negócio prende na perna É Entrava Sim Ó, cuidado aí A caixa de abelha Com pinzeiro Sei lá Explodiu A caixa de abelha Ah, aquela vez A gente viu as abelhas Entrando ali Sim O gigante Aham Cedeu com o peso Esses panos Sempre teve aqui Mas rasgaram ele Não era assim Picotadinho A janelona Tá aí até hoje Galera, ó Tamanho desse prego Enorme o prego Quer ficar com K2 aí, irmão? Liga o K2 aí pra nós Fazer um vovó Dá licença aqui Com todo respeito Dá licença Ó o K2, ó E depois de um tempo Que a gente veio aqui Na vez que veio eu O Lucão O Lolo E o Brunão Que eu vi essa cruz Na porta aí, ó Ah, é verdade? Nem Todas as vezes Que a gente tinha vindo aqui A gente nunca tinha Prestado atenção direito, galera Mas tem um crucifixo aí Ai, que susto, mano Caramba Cheguei Cara, tá como Ixi, os marimbondes, ó Aqui tinha um resto de cadeira Ele tá indo ali, galera O resto de cadeira E aqui, ó A galera quebrou Porque Falou que tinha uns negócios No teto, mano Lembra? A cadeira aí, ó Você acha que não é velha? Tá como Olha aí Prehistórico Desintegrando Olha o número de telefone aí Que nós zoou Passatrote Foi lá só, né? Vamos ver aí É no banheiro Aí se tá indo aí As coisas Galera, é nesse banheiro aqui, ó Que dizem que o A pessoa Não sei nem se Que sexo que é, cara Nossa Galera, pera aí, irmão Para aí Olha isso, galera Aumentar a luz aqui Pra vocês verem, galera Olha lá, ó Eita Vieram desatar o nó, ó Vieram mexer na corda, louco Olha aí, galera, ó Olha lá, ó Quer entrar ali, irmão? E apontar, faz um favor Dá licença aqui Com todo respeito Não viemos afrontar nada Olha lá, meu amor Olha lá, meu amor Olha lá, meu amor Olha que parece que tá aqui na porta Junto com nós, tá ligado? Atrás da gente Olha lá Naquela vez lá Tinha a privada Eu consegui subir na privada E relar na corda Agora quebraram tudo, ó Foi aqui fora Aqui, irmão, ó Por aqui, ó Olha lá Que doideira Não, é engraçado que tava quieto Você falou Começou Ó, de novo Que estranho, galera E olha ali, galera Alguém veio aqui Ah, eu alcanço, ó Alguém veio mexer, galera Na corda, ó Tentaram desatar o nó dela, ó Vai saber o que aconteceu Com a pessoa que tava tentando desatar Talvez ela possa ter até Tentado subir na privada Quebrou Ligou isso aqui, cara Brincar Ligou isso aqui, cara É Estranho Dá uma olhadinha Pra ver como tá a cozinha, hein Parou Às vezes também não tem tanta força Pra ficar Pra ficar se manifestando Tá ligado? Sim Que aqui parece que Não faz tempo Que não vem gente aqui, galera Ah Tipo Ah, não tão tempo Porque alguém Vem mexer ali na corda, né Mas Não tem nada novo no chão, cara Nada novo no chão Nada, né? Nada, né? Aí é o tanquinho, é Que é o quintal, galera Saímos no quintal A outra casinha tá ali Tem um tanquezinho aqui, ó Parece que vieram no tanque Isso sim, só Tão de palha Que juntaram aí, é Estranho Não é ideia Minho de bicho, doido Que é louco Aqui, né? O quintal, galera É Que coisa que tu tá molendo Esse gás Tá molendo pra caramba Eu gosto de ficar sempre Aham Janelinha Estranho Vieram mexer aí Mas vem com a doida Parou de novo Doideira, né? Uhum Assim, eu acho mais sinistro Quando tipo O carro quer Do nada Dá um E para Ah, então Que aí eu não sei agora Onde que tá Tá ligado? Você tá Andando Você tá Andando com a gente Ó, tá dando uns pouquinho, né? Vamos ali na outra casa Aqui, galera Dá licença aqui Seu matagal Uhum É Vieram tentar tirar o batente Ó Ó Que antigo, galera Pula de Deus Tem um batente bom Aqui Ah O pessoal quer Tirar Prover de tudo O cara vai ver lá Não tem nem uso A madeira Taca fogo na madeira Tá ligado? Sim Transforma em lenha Ah, que rebentou mais ainda, galera Olha ali, ó Parece Silent Hill Essa árvore Trouxeram palha Pra cá também, ó Ó Ó K2, galera, ó Dá licença aqui Dá licença Aqui Aqui é mó sinistro, galera Olha o jeito que nasceu Essa árvore Parece Silent Hill Chega ali Pair da árvore Ali, irmão K2 Aqui parece Ó Nossa Que loucura Olha isso, galera Olha lá Olha lá Olha lá Caramba, hein Essa árvore Galera, olha isso Daí é o jeito que ela é Ó O K2 Não para de piscar Não Não Ah Sinistrona Parece árvore De filme de terror Olha isso Olha aí O vento O gelo Que tá aqui dentro É engraçado O K2 Não para Não Galera Parece tipo Aquelas árvores Sanguessugas Olha isso Com todo respeito Aqui eu dou na planta Dá licença Olha isso Caramba Olha Desfocou sozinho O celular Nossa senhora Nossa Tá bom Ah Que você se mexe A luz Foca Dá licença aqui Com todo respeito Vai saber o que tem Embaixo Aí, louco Vamos lá, galera As vezes Parou Galera De vez em quando Vocês vão ver Que sai um pouco A vídeo Que nem agora Dá uma diminuída Na qualidade do vídeo É porque eu coloco Naquela opção 0.5x Aí fica mais amplo Porque em si O certo é filmar E fica em 4K Só que aí Fica muito em cima Só que a qualidade Fica perfeita Olha a diferença, galera Eu vou tirar o zoom E quando faz isso As vezes Corta o áudio, galera Corta o áudio É Cortadinha Mas só pra explicar Que as vezes O pessoal é novo no canal E não entende E até O pessoal que já é Mais antigo Que estranho, né Ver aqui desse lado E se tocar dos dois lados Você é louco Nossa, dá licença aqui Com todo respeito Aqui pra sair desse quarto Nossa, que loucura Nada, hein Credo Credo Dá licença aqui Com todo respeito Aqui tá com a carinha De bate-caterna Caiu tudo, galera Olha, tá apodrecendo Tudo O forro Tá só Olha que essa casa Que é a mais limpinha Até Pra dois lados Galera Primeiro eu dou uma olhada No chão Tá ligado Pra num Aqui o banheiro É de boa, galera Não tem nada Nesse banheiro Até privada Que tiraram as coisas Não quebraram Foi tudo retirado Olha o K2 Tá ligado E lembrando, galera Não tem internet Tá tudo desligado Aqui Olha que susto Hoje eu tô meio assustado Galera Mexendo os negócios Isso é louco Dá licença aqui Já acordei Tudo presentado Já, galera Olha o tanquinho Aqui ainda Tá tudo perfeitinho Tem tanque A pia Quer dizer Não é o tanque Olha aqui Que da hora Nasceu As samambaia Na pedra Virou Um vaso natural Só levar a pedra Embora Você leva a samambaia Será que era aquele buraco Será que era Saiu a fumaça Do Do fogão É Olha, amor Legalzinho É, amor Bonito, pô Poderia ter até mais coisa Mas o mato Tomou conto Olha o K2 Galera De um nada Dá um Coluna É, então Sei lá Pode ser algo Por volta Mesmo É Perfeito Devia ter até poço Também Vai saber Olha como que era Aqui era tipo Tinha grade Os negócios Tá ligado Não era Tá vendo aqui, galera Tipo Tinha uns detalhes E ali na frente Que é a nascente de água Ali Vamos ver como que tá lá Faz o maior tempo Mas não vai Deixa a mochila Não vai dar nada Tá até no sol A gente vai ali, galera Onde a nascente Aqui sai no quintal Olha Vamos ver se tem água O ano inteiro Como que é Eu lembro que era fortinho Ali Mas não dá pra chegar Tão perto, galera Principalmente se não tiver Cuidado Bem aqui, ó Meio que tá limpo Sei lá Fizeram um caminho Aqui, ó Cheio de espinho Olhada pro chão Opa Os bagulhos espinhudos Grudando É aqui, galera Que eles vêm pegar água É, então Mas essa trilha Aqui tá parecendo Trilha de bicho Continua ali pra dentro Marca Mas por lá A primeira vez Que eu vim por lá, galera Conseguia ver bem melhor A água Mas é aqui Que eles retiravam a água Vem de dentro Da montanha E a vila Tá ali embaixo Ali, ó Se vocês gostarem Desse vídeo Aqui Tiver bastante comentário A gente volta Aqui à noite, galera Ainda mais agora Que a gente tem Vários equipamentos Aí O Lucão Deixou a câmera Com a gente Dá pra deixar A câmera aí Enquanto a gente Fica lá No outro negócio E é isso, galera Vamos finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado Curte Comente Compartilha E até a próxima Até a próxima, galera Tamo junto Ó Do nada Do nada Até a próxima, vilinha E fomos Tchau Tchau